Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Entenda só uma coisa, a luta que você está passando hoje, ela serve para que você venha cantar o hino da vitória. Amanhã, o processo mais eficaz para se alcançar a vitória é atravessando uma luta. E a luta está grande, então a vitória vai ser maior. Pergunta para um grande campeão o que ele passou para chegar lá e levantar aquele troféu. Com certeza ele não vai dizer que ficou em casa de braço cruzado, cabeça baixa, chorando, engano, por tudo aquilo que aconteceu. Não, ele vai dizer que se levantou, que se esforçou, que se dedicou. Há dias até que pensou que nem ia chegar lá, mas não desistiu e levantou a bandeira da vitória. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que na tua história não é diferente. Você não vai desistir. Por mais que por vezes a dor seja grande, a luta seja grande, o processo seja dolorido, você vai perseverar e vai levantar a bandeira da vitória. Prossiga porque Deus é contigo e uma história de vitória. Deus está escrevendo para você aí neste lugar. Se você crê, recebe e confirma aí nos comentários com o teu. Amém!